Ai, mas tem que votar de novo. Tava sumido, hein? Acho que fazia uns 4 anos que não vinha aqui em casa. E esse monte de panfleto na rua jogado no chão. Quero ver se é eles que vão limpar amanhã. Não, esse daí antes ele tava no PT. Isso, aí ele saiu, foi pro PDT, onde ele concorreu. Isso, é PDT. Aí ele foi pro PT bem, foi secretário. Tu viu que tumulto ali na sinaleira? Tá tendo bandeiraço. Oi, amiga, tu já tem candidato? Ué, mas recém teve eleição e já tem que votar de novo. Ué, tu viu que o candidato da Debbie vai pagar um galeto pra nós? Vamos. Isso, PTB. Aí depois do PTB ele chegou a ir pro governo do estado ser assessor pelo PSDB. Ah não, mas é o dia todo, essas músicas aí, desses candidatos, esses jingles. Não, certeza que tem mais candidato a vereador do que gente pra votar. Meu Deus, vem cá, prenderam o Walter. Ele tava fazendo boca de urna. Vem, vamos lá. Aí foi pro PP depois. Agora tá no Cidadania. Ué, até esse aí tá concorrendo. Hum, tem que votar no Wesley, sim. Ele deu vários caminhão de aterro pro tio, lembra? Ai, vota em mim que eu sou o candidato da mudança. Mudança? Hum, só se for da vida dele. Mudança. Tu viu que bonito o novo uniforme do time de futebol dos guris? Hum, hum, tudo com o nome do vereador aqui na frente. Do, do, do Cidadania. Isso, antes ele era de esquerda, total. E agora depois foi, foi de direita. Vem pra cá, tem candidato ali na frente, vão te enxergar, vem. Ah não, essa candidata aí, ó, é muito boa pessoa. Quantas vezes já não marcou consulta pra nós ali no posto de saúde, lembra? Ah não, ei, não precisa deixar panfleto aí, não. Eu já tenho um candidato. Agora até eu acho que tá indo pro PSOL. Isso. Ou, não. Isso, PSOL, PC do B. Ah sim, esse ano então tem que votar em governador. Ah não, tá. É, 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 é governador, vereador. Não, ah, ué. Mas isso aí, não era do outro partido aquele? Se eu não for votar, dá multa muito cara, sim ou não? Nossa, tô voltando da rua, olha aqui, ó, ó. Tudo de candidato, ó. Esse aí era vice daquele outro, na outra eleição. Aí depois foi vice do outro, agora eles são concorrentes. Mas calma, que na próxima eles vão tá junto de novo. Ô amor, tu vai votar nele sim. É eu que escolho o teu candidato. Até porque nem importa em quem tu vote, porque quem te governa sou eu. Entendeu? Ou ele é do PSL? Não? Isso. Ah não, já saiu de novo. Isso, tá no PV. Isso, PV agora. Me admiro muito botar a cara pra concorrer de novo. Claro, voto em ti sim, guri. Bem capaz. Ué, e a pandemia já acabou? Ó, ó esse tumulto aí, ó. Hum, quero ver só, ó. Não, esse aí é um bom candidato. Quantas vezes já não pagou as contas de luz da Solange ali, ó. Merece. É, mas esse aí promete mais fácil. Não, obrigado pela visita. Não, nem vai dar pra entrar, ó. Tô até sem café aqui. Ah, e aí vem com aqueles discursos, projeto de renovação. Ah, sai. Eu já decorei tudo quanto é música desses candidatos aí. Hum, que raiva. Oi, amiga. Tu vai votar nele porque ele é bonito? Hum. Então, tá. Depois dá uma olhadinha na ficha dele. Ah, é município. Sim, então tem que votar a vereador, a senador. Ah, não. Ah, tá. É a vereadora e a prefeita. Ah, entendi. Ah, mas não taparam nem os buracos da rua e vem me pedir voto de novo. Hum. Me respeita. Credo, mas tá todo mundo concorrendo a vereador. Hum. Olha, apareceu. Já sei. É candidato a vereador. Robô, robô, mas fez.